Vai! Quem me conhece sabe, sou a harmonia Levo a alegria e quero te ressurir Swing, baiano, pan-americano Conquistou fronteiras com a quebra-bida Fez o mundo testar Joga! O movimento é assim A gente joga no balanço, mexe, mexe o corpo todo Isso é positivo É só jogar os braços para um lado e para o outro Todo mundo vai A galera vai Todo mundo vai O movimento é assim A gente joga no balanço, mexe, mexe o corpo todo O movimento é assim É só jogar os braços para um lado e para o outro Todo mundo vai A galera vai Todo mundo vai Coisa linda! Quem é? Quem é? Vai! Quem me conhece sabe, sou a harmonia Levo a alegria e quero te ressurir Swing, baiano, pan-americano Conquistou fronteiras com a quebra-bida Fez o mundo testar Joga! O movimento é assim A gente joga no balanço, mexe, mexe o corpo todo Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Todo mundo vai A galera vai Todo mundo vai Todo mundo vai A gente joga no balanço, mexe, mexe o corpo todo Quem é? É só jogar os braços para um lado e para o outro É só jogar os braços para um lado e para o outro Vai! Todo mundo vai A galera vai Todo mundo vai Pois é O movimento fica legal De todo mundo nesse astral Deixa o seu corpo ficar livre, leve e solto Vai! O movimento fica legal De todo mundo nesse astral Deixa o seu corpo ficar livre, leve e solto É, pai Quem conhece sabe Asso sabe, pai Sabe ser Sabe ser A gente joga no balanço, mexe, mexe o corpo todo Quem é? É só jogar os braços para um lado e para o outro Vai! Todo mundo vai A galera vai Todo mundo vai A gente joga no balanço, mexe, mexe o corpo todo Quem é? É só jogar os braços para um lado e para o outro Vai! Todo mundo vai A galera vai Todo mundo vai Joga, pai O movimento vai O movimento vai A galera vai A galera vai A galera vai O que é isso?